Irmães, Paz do Senhor, e continuando a minha jornada, a minha caminhada com Jesus, conforme eu falei no meu primeiro testemunho, eu continuo esse testemunho falando o que Jesus falou, que o Espírito Santo falou ao meu coração. Então ele falou, irmãs, no meu reino não vai haver pessoas insatisfeitas, todos vão se aceitar como elas são, todos vão estar felizes com sua aparência, ninguém vai querer trocar a cor do cabelo, nem a sua forma, quem tiver cabelo cacheado também vai ter cabelo cacheado lá, quem tiver liso também vai ter liso, ou preto, ou loiro, então nós seremos do jeito que Deus fez. Se você não se aceita, então como você poderá entrar lá? Porque lá não existirá ninguém insatisfeito, e para que você possa entrar nesse reino, você precisa já ter sido transformado, você terá que adorar a Deus pela sua aparência, você terá que glorificar a Deus e feliz com o jeito que Deus lhe fez, porque lá não vai haver nada que possa transformar, né? Lá não vai haver prancha, não vai haver maquiagem, não vai haver tintura, né? E eu perguntei para o Senhor, Senhor, como vai ser tanta gente, tantos filhos e filhos teus, que vivem essa vida de engano, a vida de cegueira, como pode ser? Jesus não vai perder para Satanás. E o Espírito Santo falou, eu tenho um plano, antes da minha vinda eu vou sacudir a minha igreja para que ela desperte. O que vai acontecer fará com que eles deixem tudo e lance fora, ninguém mais vai querer se modificar. Vou fazer das pessoas ficar de tal forma voltada para mim, que elas lançarão tudo que não me agrada fora, por decisão própria, por escolha, por sua própria escolha. Aquele que não estiver pronto quando partir, quando dormir no Senhor, não entrará no meu reino. Por isso que o Senhor tem nos alertado, então, irmãs. O que eu entendi é que Deus condena as vaidades, porque no novo céu e na nova terra vamos ser original. E quem não se aceitar aqui, com certeza não entrará lá, porque é aqui que nós somos provados. É aqui que Deus sonda nosso coração e a nossa mente. Por isso, Paulo fala que não entrará murmuradores, nem prostitutos, nem pessoas que se entregue às coisas do mundo. Não ameis ao mundo, nem o que no mundo há. Irmãs, temos que ser diferente. Somos um povo santo, somos filhos do rei, somos princesa. Assim somos nós. Essas princesas são uma alusão. As verdadeiras princesas que somos nós, filhas do rei Jesus. Então, é por isso, irmã, que nós temos que ter uma vida diferente. Nós temos que glorificar Deus pela nossa aparência, ser grato a Deus, né? Porque lá não existirá pessoas murmuradoras, não existirá pessoas insatisfeitas, né? Porque quando você está insatisfeito, você está ofendendo a Deus. Então, lá não tem lugar de ofensa, né? Lá só vai ter gente, pessoas gratas, pessoas humildes, pessoas amorosas, pessoas transformadas. E eu disse, Senhor, mas como é que vai ser, Pai? Como é que vai ser isso? Tanta gente, tanta gente que ainda não abriu os olhos. E Deus falou assim, que nós precisamos de estar pronto, pronto. Cada dia que a gente vive é uma oportunidade para a gente rever, né? A nossa vida e se achegar a ele e se aprontar. Porque ele disse que não vai dar tempo, não vai dar tempo de você modificar o seu caráter, né? De você ser grato, não vai dar tempo. tempo. Porque se você morrer de morte natural, não dá tempo. E que se Jesus vier também, não vai dar tempo. Então, você tem que estar pronta. Tem que estar como as virgens, pronta com as lamparinas acesas e o óleo, né? E foi isso que o Senhor me fez entender. Que se você está insatisfeita, ore, peça a Deus ajuda, para Deus abrir seus olhos, para que Deus modifique, transforme a sua mente e o seu coração, abra seus olhos. Porque não vai dar tempo, irmãs. Enquanto a gente estiver viva, tudo bem. Por isso que nós não podemos julgar, nem apontar, nem condenar. Porque isso aí é um trabalhador do Espírito Santo. Isso aí não nos diz respeito, né? Se você, se Deus tratou você, glória a Deus, aleluia. E vamos orar por quem Deus não tratou ainda. É isso, irmãs. Então, é essa a outra parte do meu testemunho que Deus me fez entender. Glória a Deus, aleluia e amém. Legenda por Sônia Ruberti